Galera, todo mundo sabe que aqui no Brookhaven tá tendo um monte de atualização, mas o que você não sabe é que agora dá pra virar sereia aqui no Brookhaven. Sim, o Fipec fez uma atualização surpresa aqui no Brookhaven e não avisou nada pra gente. Hum, será que isso mesmo é verdade, galera? Nós vamos conferir isso no vídeo de hoje. Então, se você gosta de vídeos assim, já vai deixando teu like, boy, teu like, girl. E eu gostei do look dessa menininha aqui, ó. Tirando que ela tá com uma segunda papadinha, né, gente? Esse é o problema, né? De colocar essa face aqui e não tirar de baixo. Cara, como que essa menina conseguiu ficar com uma perna só? Cara, a perna dela é muito fina. Olha isso! Como que ela conseguiu ficar com a perna desse jeito? Gente, eu tô chocada. Eu nunca tinha visto essas pernas assim. Olha a grossura da minha perna pra grossura da perna dela, gente. A minha tá... Tipo, a minha tá enorme. A dela, tipo, dá... A minha perna dá até aqui na dela. É diferente, gente. Chegou uma nova atualização aqui no Brookhaven, galera. Onde vocês podem virar sereia. Então, quem de vocês aí tá afim de virar a Ariel? Gente, eu tô afim de virar a Ariel, porque eu gosto pra caramba da Ariel. Mas é isso, galera. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão conseguir fazer isso. E, gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu odeio entrar no Brookhaven à noite. Tipo, eu sempre gosto de entrar no Brookhaven quando tá de dia. Por quê? Porque é melhor pra jogar. À noite, eu não sei por quê. Eu acho que fica muito escuro a cidade. Então, eu acho que o Wolfpack deveria colocar uns postes aqui de iluminação, gente. Beleza, gente. Eu vou colocar aqui minha casa. Vamos lá. Vou escolher uma casa bem bonita. Se eu escolher uma casa prêmio, vai de 5 em 5 minutos uma pessoa pedindo pra ser adotada. Cara, eu acho que eu já coloquei... Gente, eu nunca coloquei essa casa aqui do Brookhaven. Deixa eu colocar essa casa aqui prêmio do Brookhaven. Vamos ver que casa é essa que eu nunca coloquei essa casa aqui. Deixa eu ver. Ó, é bonita essa casa. Eu vou alterar a cor dela, gente. Eu vou colocar a cor dela. Eu vou deixar ela... Olha! Ficou linda a minha casa. Ai, que chiqueireza, gente. Ficou top, ó. Gente, eu acho que eu nunca tinha colocado essa casa aqui quando eu entro no Brookhaven, sabia? É a primeira vez. Caramba, que casa bonita. Ela só é dois andares, será? Só que, gente, cadê os quartos dessa casa? Será que tem um outro andar? Ah, são dois quartos. Entendi. E o cofre dessa casa? Onde que fica, será? Gente, o banheiro fica em um quarto. Aí aqui tem... Deixa eu ver. Ó, a banheira da Ariel, galera. A banheira da Ariel. Uh, que da hora! Essa casa aqui, gente, já fica de frente pra praia. Daqui a pouco o sol tá nascendo e nós vamos virar sereia. Será que alguém aqui vai desconfiar quando eu virar sereia aqui no Brookhaven com essa nova atualização que teve? Gente, vai ser top, hein? Então assiste esse vídeo até o final pra vocês acompanharem tudo. Eu vou desligar as luzes. Caramba, mesmo eu sendo seis e trinta e cinco da manhã, eu desligando, tipo, fica muito escuro. Olha isso. Seis e quarenta da manhã. Ok. Eu vou fechar minha casa porque eu não quero ninguém entrando. Gente, se essa casa aqui tem um cofre, eu queria muito ter deixado o cofre da minha casa aberto porque eu não quero ser assaltada aqui no Brookhaven. Mas tudo bem, né? Acontece. Beleza, galera. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o meu overboard e nós vamos pra praia, assim. Vamos lá saber se essa atualização é verdade. Deixa eu ver qual é o número da minha casa. Casa 11. Gente, agora eu só vou colocar a casa na casa 11 porque eu amo casa com vista pra praia. Então o que que eu vou fazer? Nós vamos na praia e vamos descobrir. E vamos ver se tem alguma atualização de sereia aqui que nós não estamos sabendo. Ou se é simplesmente alguns códigos que a galera usa. Deixa eu nadar. Eu vou nadar até lá, né? Porque, gente, você sabe como é, né? Eu vou virar uma sereinha. Daqui a pouco eu vou nadar com as minhas barbatanas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de sereia. Não tem nada de sereia aqui. Aqui também não tem nada. Ok. Não tem nada aqui. É, gente. Aparentemente não tem nada. Só se tiver uma coisa, assim, muito secreta, assim, por aqui, né? Só que, assim, pelo chão aqui, ó, pela água, quer dizer, pela areia, não aparece nada, né? Então eu acredito mesmo que seja só com relação aos códigos mesmo que foi atualizado. Aí o que que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou colocar os códigos, eu vou virar uma linda sereia. Eu vou virar Ariel aqui do Brookhaven pra vocês. Então vamos lá. Eu vou tirar aqui os meus tchucu-tchucos aqui, né, gente? E vamos lá. Primeira coisa que eu vou colocar, gente, eu vou colocar um rabo de sereia, ó. Então vamos lá, deixa eu ver. Gente, olha isso aqui. Isso é muito estranho. Não, não gostei disso, não. Eu vou tirar. Eu vou... Tá feio? Oxi, não vou colocar, não. Quem gostou aí, pega o código, gente. Eu vou colocar esse daqui, ó, porque eu acho que vai ficar mais bonito. Ó, gente, combina mais. Parece muito mais uma sereia do que aquele rabo lá de parece de dragão. Olha aqui como tá bonitinha. Só que assim, eu vou ter que mudar essa animação, né? Agora eu vou ter que ver uma animação, gente. É tipo essa daqui, ó. É, é. É a animação... É essa animação... É. Eu não sei se é... Eu não sei. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, não é essa daqui. Galera, é uma animação que a gente, tipo, fica flutuando, sabe? Eu não sei se é de ninja. Não, não é de ninja, não. Calma que eu tô parecendo um cabra macho. Não, essa daqui também não é. Deixa eu ver se é essa. Deixa eu ver se é... É essa! Achei! Olha, gente, olha. Olha. Ah, ela deveria flutuar. Se ela flutuasse, seria perfeito. Olha isso. Ah, que linda que fica, gente. Parece uma sereia mesmo. Ai, amei, galera. Muito top, né? Beleza, colocamos aqui. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um colarzinho, né, gente? Pra ela ficar bem linda. Pra ficar caráter de sereia mesmo, né? Já que a gente tá se transformando em sereia, eu quero deixar bem bonito. Ok, coloquei o colar. Agora eu vou colocar uma roupa de sereia. E essa roupa aqui vai ser babado, gente. Se prepara. Olha o código. Vinte e nove, cinco, sete, trinta e cinco, nove, meia, meia. Didi roubou o meu cofre. Didi. Vai ter volta, Didi. Isso aqui vai ter volta. Gente, a menina roubou o meu cofre. Que ódio que eu tô, né? Tudo bem. Olha aqui como eu tô linda, gente. Olha que bonita. Arrasei. Olha. Olha esse colar como ficou bonito, gente. E a roupa, assim, tá combinando super. Amei. Beleza. Agora eu vou colocar uma coroa na cabeça dela. Por quê, né, gente? Porque é sereia sem coroa. Não é sereia, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Ai, que linda que tá ficando. Só falta o cabelo, né? Eu não vou ser uma sereia calva. Beleza. Eu vou colocar esse cabelo aqui, ó. Oh, meu Deus. Eu tô ficando muito linda. Gente, eu acho que esse look aqui ficaria muito perfeito se eu fizesse, sabe o quê? Colocasse umas orelhas de tuba. Eu acho que vai ficar lindo. E vocês? Acho que vai ficar bonito? Eu vou colocar pra gente testar. Se não ficar bonito, aí a gente tira, né? 7, 2, 8, 4, 11, 19, 15. Dá o entre. Cara, eu sou a sereia mais linda do Brookhaven. Meu Deus do céu. Gente, eu fiquei muito linda. Calma que eu vou dar um jeito nessa face, né? Eu vou colocar essa daqui, ó. Gente, meu Deus do céu, Jesus Cristo. Eu tô linda demais, galera. Olha, ó. O que vai acontecer se eu aparecer lá no lobby do Brookhaven? Cara, as pessoas vão dizer, mano, que sereia linda. Vamos lá, eu vou fazer isso. Eu vou lá, eu vou... Gente, será que a sereia consegue andar de overboard? Eu vou ser a primeira sereia andando de overboard aqui no Brookhaven. Vamos ver o que as pessoas vão me falar. Eu vou tentar ir na casa de algum vizinho, né? Agora eu tô chocada porque roubaram o meu cofre. Gente, e eu nem sei quem foi a menina que roubou o meu cofre. A menina conseguiu entrar dentro da minha casa e roubou o meu cofre. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou... Olha. Olha que eu vou pegar no flagra. Uma pessoa assaltando a minha casa. Não creio. Não creio. Vou... Me ajuda. Olha a polícia aqui, ó. Te ajuda com o quê? Te ajuda com o quê? Te ajuda com o quê? Eu sou uma sereia. Você quer... Você quer virar sereia? Ele só quer o meu dinheiro. Ah! Quem? Quem que quer o seu dinheiro? Ele? Por quê? O que ele vai falar? Vem aqui. Os meninos só queriam dar um carro premiado. Eu tô chorando aqui sua... O que que, gente? Tá acontecendo uma treta aqui. Tá se fingindo de policial. E agora eu acredito nela ou nele? Eu não sei em quem eu acredito. Ele me assediou e me chamou de velha. Quê? Não acredito, miga. Gente, ela tá falando que ele assediou ela e que chamou ela de velha. Mas também ela tá vestida... Não sei por quê. Por quê, minha amiga? Por quê será que ele te chamou de velha? Porque... Amiga, olha a tua roupa, amiga. Esse óculos assim, desse jeito, com essa face de rã, rindo forçada. Ó, a melhor forma de pedir desculpa pra uma pessoa... Deixa eu falar um negocinho. Eu tô querendo um carro premiado porque eu tô bloqueado. Ele me chamou... Não posso falar essa palavra aqui. Então vamos comer que resolve. Ele quer o meu dinheiro porque eu sou prêmio. Oh, my God. Então vamos comer, galera. Vamos comer que resolve. Pera. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver o quê que... Ó, vou dar uma pizza aqui pra esse menino. Quando a pessoa tá assim, galera, o que que acontece? É fome, entendeu? Então você vem aqui, ó, e dá comida pra menina. Pega, amiga. Vai comer. Ele só quer um carro. Eu duvido. Eu acho que você, garota, tá se achando. Posso falar um negócio? Eu quero um carro só premiado. É verdade. É, ele não tá mentindo, né? Ele quer um carro premiado. Agora, por quê? Então você é interesseiro. Eu vou falar pra ele. Ele só quer carro se for prêmio? Ah, então eu não quero que ele mora aqui comigo, não. Não quero gente interesseiro morando comigo. Então mora comigo. É isso que eu quero explicar. Ele só quer o meu dinheiro. Pois é. Mas algumas duas me emprestam um carro premiado. Eu sou ruim. Eu tô bloqueado de pegar carro. Você sabe como? Ok. Eu vou te dar um carro premiado. Eu vou te dar pra você dar uma volta. Eu vou colocar um carro premiado. Gente, o menino não custa nada, né? O menino quer muito andar num carro premiado. Então eu vou colocar esse aqui, ó. Vai, meu filho. Andi, ainda vou colocar vermelho. Porque eu acho que ele deve gostar de vermelho, né? Ué, não dá pra trocar a cor do carro? Eu não tô conseguindo, gente. Você tem aquele, aquele o quê? De moto com cadeado? Ah, moto com cadeado. Ih, esse menino, ele é muito exigente. Além de eu estar dando um carro prêmio pra ele, ele tá querendo a moto com cadeado. Gente, moto com cadeado eu não tenho. Ih, vou ter que esperar. Qual é a moto com cadeado que ele tá falando? Ah, não, não tenho. Não, não tenho. Não, eu sou pobre, fio. Eu acho que eu não tenho. Deixa eu ver. Eu acho que eu não tenho. Olha, eu tenho. Ô, tenho não. É aquela, é aquela prêmio lá. Eu só tenho essa moto prêmio. Se você quiser, vai ser essa. Se não quiser, deixa eu te dar uma perguntada. Você é boazinha e também deixa eu morar na sua casa. Ou me adotar? Cara, você não pegou a moto há tempo? Olha o que que aconteceu. A outra menina foi lá, pegou, andou na moto e agora você ficou sem. Vou ter que tirar pra ela deixar de ser atrevida. Eu emprestei minha moto pra ela. Não faça isso. Gente, a outra menina tá dizendo pra eu não fazer isso. Por quê? A sua moto foi roubada. Me empresta, por favor. Deixa eu morar na sua casa. Esse menino, ele é um pouco interesseiro, tá? Mas ele é só um pouquinho. Ele não é muito... Não, só que não, né? Ele é muito interesseiro, gente. Vai lá. Eu vou falar pra ele, ó. Vai lá. Usa a moto. Eu adotei ele, então. Eu adotei ele, então. Eu vou embora. Adote ele. Não se vá, amiga. Não se vá. Eu gosto de você. Gente, ele é muito ciumenta. Eu gosto de você também. Ah, vou ficar triste. Eu não disse que eu ia adotar. Eu nem disse que eu ia adotar. Ela tá falando... Gente, amiga, você é muito emocionada. Você tá muito emocionada. Bom, gente. O vídeo que era pra ser só de sereia, né? Se transformando na Ariel. Virou uma confusão aqui no Brookhaven. Eu coloquei em uma casa-prêmio. A menina ficou chateada pensando que eu vou adotar o menino. E o menino tá assustando porque eu não empresta a moto. Gente, isso é Brookhaven, né? Se você gostou do vídeo, já vai se inscrevendo no canal. Deixando teu like, boy. Teu like, girl. E, claro, compartilhando pra geral. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau. Tchau.